Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou fazer o que vocês mais gostam aqui no canal, que é Tiziane ficando pobre, galera. É a coisa que vocês mais gostam de me ver fazendo. Nossa, gente, não aguento mais. Pra quem não sabe, né, gente? Pros desatualizados, tá? Tem uma atualização de Halloween, galera. Eu quase ia falar Natal. Do quanto eu sou noiada com o Natal, gente? Que eu falo em Natal 24 horas por dia. Ok. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Bundle. Olha aqui, gente, que coisa linda. Enquanto os meus Robux não chegam, meus amores, vamos indo aqui, farmando e zoando no Murder. Seguinte, gente, seguinte. Eu já recebi de um inscrito, gente, muito fofo. Ele pagou 1.700 Robux e me deu a arma que ele mesmo comprou, gente. Ele é um amor... Cadê? Aqui, ó. Dark Shot. Eu só lacrei uma vez com ela e nunca mais usei, gente. Porque eu queria ter essa experiência completa no vídeo, gente. Porque eu sabia que em algum momento eu ia comprar... Atrasado? Atrasado. Mas eu sempre compro. Nunca paro de postar aqui pra vocês a atualização. E é isso mesmo, gente. Eu sou atrasilda. Eu sou. Porque eu não tenho ouvido de estar, né? Aí complica a minha situation. Mas eu sempre tô aqui postando a atualização. Tá bom, meus amores? Enfim, vamos lá. Nossa, gente, a água tá roxa aqui. Ai, gente. Eu amo tanto Halloween. Eu sempre amei Halloween. Mas esse ano eu tô amando pra caramba. Ainda mais com essa atualização. Eu tô muito feliz com essa atualização, gente. Eu tô muito feliz. E parece que vai ter parte 2 da atualização, cara. Pelo menos foi o que minha amiga me disse. Então eu tô confiando na palavra dela. Porque, ó. Aqui no placar acaba em 4 dias. 4 dias, gente. Então a atualização acaba em 4 dias. Vai ter uma parte 2 aí muito louca. Não sei ainda. Mas bora... Gente, bota o fé que vai ter... Mas o quê? Que... Enfim, falaram que vai ser... Nesse portal aqui, ele vai negociar... O que é isso aqui atrás? Ser? Ser carvão? O que é isso? O que é isso, gente? Não sei. Não entendo. Mas vai ser um portalzão aqui. E já teve uma atualização assim, gente. Foi muito legal, inclusive, aquela atualização. Eu consegui esse rádio aqui. Mas eu não tinha o passe de rádio na época. Mas eu consegui esse daqui. Eu não gosto tanto dele, gente. Mas pelo menos tá aí no meu inventário. Conta como mais um rádio aí que eu nunca uso. Porque eu só uso dourado. E vocês sabem disso. Eu uso minha manteiguinha, né, gente? Prefiro mil vezes minha manteiguinha. Ok. Let's go. Eu sou inocente, galera. E esse mapa aqui tá show de bola com essa atualização. Olha aqui esse developer aqui. Enraivado. Enraivado? Enforecido. Porque ele tá ali há anos preso. E o Nicky guarda ele em cativeiro. Não sai, gente. Não sai. Nem pra comer, gente. Coitado. Eu de vez em quando vou lá. Passo uma comidinha. Lá no buraquinho da jaula, sabe? Aí ele come, gente. Mó gente boa. Ele é muito gente boa, gente. Aquele meu parça ali. É irmão meu, gente. Irmão. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma sorte, né? Pra ir encontrar. E direto, assim, lado a lado com o murder, né, gente? É incrível. Com os outros eu sempre fico com medo. Mas aí quando eu pego confiança assim. Ah, não vou morrer, não. Aí eu vou logo dois de cara com o queco. O amor. É sempre isso, gente. É sempre a mesma história. Eu não aguento. Ó, meu Deus do céu. Ela tá ali que nem a mulher aranha. Subindo no caminhão. Descendo, gente. Ela era muito, muito radical. Eu pego logo essa gã aqui. Ó, peguei no garoto. Toma, toma milacresão na cara. Olha, bebezãozinho e dancinha. Bro. Eu, hein, garoto. Roberto, a gã mesmo. Fiz bom proveito da gã porque você não faz... Olha, gente, aqui. Eu vou até passar meu... Nossa, gente. Vou dar... Vou mostrar meu passinho pra ele. Ó, seu invejoso. Olha aqui o que eu faço e você não faz. Pois é. Eu, hein, invejoso. Let's go, galera. Olha, gente. Na totalização eu tô me empenhando. Real. Porque olha aqui onde eu já estou. Eu tô há dois dias sem farmar bastante. Mas olha isso, gente. Já tô no 13, gente. Décimo terceiro, tá, galera? Se bem que é bem fácil, gente. Esse evento aqui tá bem fácil. Cada um é 300. E o negocinho aqui é ainda 30 mil, gente. Ó, que coisa fácil. Pelo amor de Deus. Que coisa mais fácil da minha vida. Por isso que vai ter parte 2, gente. Faz sentido. Então, na minha cabeça vai ter parte 2, sabe? Faz sentido, gente. Faz sentido. Vai ter. Vai ter, gente. Vai ter. Ai, meu Deus do céu. É a anãzinha, gente. É a anãzinha. Ah, não, não, não. Ah, é o menino com a skin bizarra. Com a face bizarra. É a Bacon. A Bacon amigável. Olha só a carinha dela de amigável. Nossa. Ah, tá aqui, ó. Nossa, eu vou dar logo um olhé nela. Ah, tá aqui. Será, gente? Não, não tá, não. Tá lá no corredor com ela. Caraca, galerinha. Caraca. Ela matou o xerife? Matou, galera. Eu queria testar, fazer um bug aqui. Que eu sempre vejo o povo tentando atravessar isso daqui. Danilo, será que eu tento atravessar, Danilo? Ou você é cancelada? Ai, meu Deus. Será que não vai dar tempo, gente? Ai, meu Deus. Será que eu consigo, gente? É com o Zen e a plaquinha de... Gente, eu tenho fé que um dia eu vou conseguir. Mas o que é isso? Meu negócio tá todo... Mas o que é isso? Olha só que gatinho é esse aqui, hein? Olha só esse gatinho. Opa, opa, Niquilis. Desculpa, meu amigo. Desculpa. É meu amigo, gente. Não posso fazer essas coisas, não, gente. Meu amiguinho de consideração, né? Porque ele não sabe que eu existo. Mas eu sei. Nossa, gente. Meu fundo do celular. Meu wallpaper do PC também. É quem, gente? O santo Niquilis. Eu amo Niquilis, gente. Mas o Niquilis não me nota. Me nota, Niquilis. É o garoto invejoso, gente. É o garoto invejoso. Nossa, eu vou dar um lacre na cara desse garoto. Nossa, eu tô me segurando pra não dar um lacre na cara dele. Vai, menino. Mas, gente, eu quero pegar essa gãzinha aí deliciosa, suculenta, tá? Nossa, gente, eu vou dar um lacre na cara desse garoto. Porque quando eu peguei ali a gã e lacrei, ele falou... Tá, bora lá. Não me mata. Não, por favor. Sharif. Sharif, where are you? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God, Sheriff. Oh, my God. Ai, seu invejoso. Oh, gente, não aguento mais ser inocente. Não aguento mais, entendeu? Porque, nossa, eu só sou inocente. Nada mais acontece. Tô com 100% de chance de ser murder. Então eu ainda tenho fé. Eita, quem quer murder? É aquela garota lá de novo, gente? Ih, matou o xerife, hein? Matou o xerife. Matou o xerife. Esse bando, porque ele tem cara de ser... Nossa, ele é todo dark, gente. Todo trevoso. Olha o efeito. Eu achei ele meio repetitivo, sabe? Meio repetitivo. Cadê? 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 Ó, esse daqui da Páscoa, mesma coisa. Do negócio lá que eu nem sei mais do que é, sabe? Nossa, a gã tá aqui, gente? Tá aqui, galerinha. Oh, meu Deus. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. A murder, calma. Garoto, licença. Eu tenho que arrasar, cara. Meu Deus, o povo perturbado, viu? Eita, eita, eita. Ela me viu? Não, ela não me viu. Gente, ela tá se fazendo de som, certo? Todo mundo sabe que ela é murder. Todo mundo sabe o que ela faz. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, quem tá vindo? A serelepe. Toda a serelepezinha, a zumbizinha. Ó, vou esperar todo mundo sair da frente, porque é uma galera, viu? Duas pessoas. Duas pessoas. Foi todo mundo lá no quarto, gente? Nossa, que sem graça. Ai, gente. Ela foi lá pra quê, galera? Ela foi lá pra quê, cara? Ó. Ficou parada. Tomou, minha querida. Segunda vez nesse vídeo já que eu te lacro. Olha só como eu danço. Chegou o grande momento, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito ansiosa, gente. Olha, eu estou aqui olhando para minhas futuras bebês. Será que eu já tenho? Mas tudo bem. Ai, meu Deus. Minha futura bebê e meu futuro bebê. Esse efeito lindo. Tá, gente. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente. Eu vou ficar pobre, então eu mereço já a sua inscrição aí. Seu likezinho. Enfim, bora lá. Um, dois, três. E eu vou ficar com cinco Robux, gente. Roblox, me dá a vida de estar, viu? Tá, vai. Um, dois, três. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Uma, a faca. Dois, o revólver. Três. Um, efeito. Ai, gente. Tô muito rica, cara. Cadê? 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 Meu Deus do céu. Cara, cara, cara. Meu Deus. Ai, gente. Que lindo, cara. Nossa, deve ficar muito. Ai, e é God. Ele é feito God. Nossa, me respeita, tá? Que agora eu tô rica. Caraca, gente. É muito lindo. Nossa, primeira partida depois de comprar o bundle. Bora lá, que eu tô arrasando. Eu acho que eu vou até tirar essa manteiga aqui. Nossa, mas fica muito estranha. Mais quem sem manteiguinha, né, gente? Não, vou botar de novo. Manteiga. Tudo lindo. Ó, já matou aí o xerife. Então, já vamos estrear aqui a arminha que eu comprei. Tá bom, meus amores. Bora lá. Ai, meu Deus do céu. É uma pessoa rica, gente. É ela aqui? É essa garota? Ai, meu Deus. Eu não sei, gente. É ela? Será? Ela tá pensando. Ela é meio... Não, não é ela, não. Ela é meio, tipo... Ai, ela tá rápida, né? Caraca. Tá, não é... Não é ela, gente. Tá, calma, calma, calma. É uma baconzinha, gente. É uma baconzinha. Ih, pegou a gun. Ih, matou, 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 matou. Ela nem vai me ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Beating Campers? Beating Campers? Não. Nossa, gente. Que roubado. Hitbox absurdo, tá bom? Eu não gosto mais desse jogo. Galera, olha só quem é mudezinha. Nossa, gente. Já até coloquei aqui o meu fantasma, porque eu vou arrasar nessa partida. Ó, minha primeira kill com essa faquinha. Eita, lá. Que caraca. Ai, meu Deus. Minha faquinha tão linda, cara. Nossa, e o efeito dá um contraste. Ai, gente. Eu gostei muito desse set. Eu tenho que mostrar com detalhes também a minha arma pra vocês, gente. Eu preciso. Ó, essa garota aqui tá muito desconfiada de tudo. Eu acho que ela é xerife, hein, gente. Eu acho, em minha humilde opinião, que ela é xerife. Mas eu vou matar logo essa menina aqui. Ok, ok, ok. Ó, ó. Calma, calma, calma. O xerife tá aqui atrás, gente. Ó, era o pavão, gente, o xerife. Ó, coitadinho dele. Coitadinho nada. Ficou aí atirando, achando que não ia tomar ali uma facada. Calma, gente. O que que tá acontecendo? Aqui, ó. Ó, o garoto ainda pega a gã. Aí, essa menininha aqui também vai pra vala. Morreu. Agora, vamos lá pra baixo, gente, que eu tenho certeza que deve ter alguém aqui. Olha, até abriram aqui, gente, a porta. Olha só, que safadeza, gente. Ó, não pegaram a gã. Beleza, beleza. Deve ter... Olha, eu tô escutando alguém aqui em cima, gente. É, eu tô escutando alguém aqui em cima. Ó, não. Aqui eu já matei. Aquela garotinha ali loira, gente. Eu errei a faca, gente. Meu Deus do céu. Eu tô errando a faca, gente. Eu tô errando muito, gente. Ai, meu Deus. Morre, garota! Tá, ainda falta mais alguém. Meu Deus do céu. Gente, eu vou infartar. Eu não quero me perder. Oh, my God. Oh, my God. Tá, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Agora, vamos ver aqui nessa entrada. Nossa, quanta moeda! Nossa, doce que é bom nada, né? Caraca. Caraca, bicho. Ó, não tem ninguém aqui. Vamos ver aqui nessa entradinha aqui, que geralmente tem bastante gente escondida. Não tem, meu Deus. A gente tá começando a ficar nervosa. Eu tô começando a ficar nervosa real, gente. Vamos ver ali no Help Me. No Help Me, vamos ver se tem alguém. Ai, vamos ver se tem alguém. Aqui não tem ninguém. Aqui também não tem ninguém. Meu Deus do céu, gente. Tô ficando nervosa real. Gente, não é possível. A pessoa vai ficar escondida pra sempre? Será que tem alguém aqui? A gente vai começar a berrar, gente. Vamos ver como eu tô ficando nervosa. Ai, a Gana não tá... A Gana tá ali ainda. Vamos ver se tem alguém aqui. Ó, ativei ali o bagulho. Será que tá no lobby, gente? Oh, my God. Gente, cadê a pessoa? A pessoa? Cadê a pessoa? Ai, gente, vou chorar. Não, 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 não. Por favor, gente. Deixa eu ganhar. Minha primeira partida com essa faca, gente. Ai, perdi, gente. 5, 4, 3, 2, 1. Não, gente. Foi flop. Não, gente. Não, mas na minha cabeça eu ganhei. Na minha cabeça eu ganhei. E é isso, gente. É isso que importa. Eu tô arrasando com a faca nova, sim. Saiu a notícia, gente. Eu sou o xerife. Finalmente, depois de anos esperando. Galera, eu não aguento mais essa jornada que eu tenho. Tá, gente. Vamos ver. Eu não reparei muito nos detalhes dessa arma, gente. Vou confessar para vocês. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Olha só que dar que... Ai, gente, sério. Eu tô apaixonada. Eu fiquei pobre. Fiquei, mas eu tô apaixonada por esse bundle. Sério. Eu tô muito apa... Ah, o Marder. O Marder tava ali, gente. Nossa, ele poderia muito ter tacado uma faca em mim. Eu ia ficar tão triste, gente. Porque demorou tanto. Ih, anão. Nossa. Véi, é um anão, cara. É um anão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, errei. Errei. Muito feio. Agora ele sabe que eu sou xerife. E agora ele vai vir aqui procurar revanche. Porque eu... Ai, meu Deus do céu. Eu não quero morrer, gente. Por favor, por favor, por favor. Anãozinho, por favor. Seja muito querido. Seja meu amigo, por favor. Eu não quero te causar nenhum mal. Cadê, menina? Apareça aqui. Apareça aqui se você tiver coragem. Vem cá, garoto. Vem cá. Eu sei que você quer vir. Ai, meu Deus. Eu errei. Ele é anão e ainda fica se metendo nos cantinhos, gente. Ah, não. Mas para de ser assim, garoto. Ai, meu Deus do céu. A gente ferrou. Ferrou muito. Tenho que sair atirando no chão, praticamente. Ó, um, dois, três e... Errei. Nossa, se eu tivesse esperado mais um segundo, dava. Nossa, dava muito, gente. Ai, meu Deus. Eu sou terrível. Ai, ele é mobile, gente. Eu tô com muito medo de morrer de Rick de Box. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ele pode estar vindo por aqui também, né? É, ele tá vindo por aqui, gente. Ó, vou fingir que eu não tô aqui. Aí, ó. Caraca! Eu quase acertei. Não, gente. Ah, não. Nossa, ele tá de ti. Mas por que que ele não tá matando a menininha lá? Ai, meu Deus. Ele quase acertou dessa vez, ó. Calma. Ele não vai acertar, gente. Ai, eu errei. Um, dois, três e... Ai. Nossa, que estilo lindo. Gê, gente. Não, não, não. Debezão. E zen. E dancenha, meus amores. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu tô bugada aqui no mato. Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e torne-se membro. Um grande beijão e fui! E aí E aí E aí E aí